Música Proteção individual, diversidade e enfrentamento das violências. Este foi o tema da 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente que aconteceu nos dias 7 e 8 de novembro na Escola Especial Deputado Carlos Santos. Nós vamos fazer um breve histórico da evolução que os direitos da criança e do adolescente sofreram. Em função de que antes da Constituição de 88 e antes do Estatuto da Criança e Adolescente nós tínhamos uma legislação muito restritiva e punitiva em relação à criança e adolescente. E hoje a nossa legislação é protetiva. Então isso que eu vou abordar, trazer isso principalmente para as crianças e os adolescentes, dessa mudança, dessa alteração histórica que nós tivemos até chegar à garantia que nós temos hoje para as nossas crianças e adolescentes. Eu acredito que o fundamental é para que eles saibam quais são os seus direitos, que eles possam reivindicar os seus direitos e principalmente saber a quem que eles têm que acessar quando estiverem com os seus direitos violados. Porque nós sabemos que muitas das violações acontecem no seio da família, né? E isso muitas vezes é velado. Então que as crianças saibam a quem que elas possam recorrer quando houver uma violação, porque hoje há essa garantia dos direitos, né? O evento é organizado pelo CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e pela Secretaria de Desenvolvimento Social. O objetivo é levar os direitos das crianças para pais e professores, mas principalmente para as próprias crianças. Bom, a conferência da criança e do adolescente, ela tem um papel muito importante na discussão das políticas públicas desenvolvidas diretamente, né? Para a criança e do adolescente, tanto na esfera municipal, estadual e federal, né? E visa fazer uma avaliação de tudo aquilo que vem sendo desenvolvido, se apontar políticas públicas para o futuro, também se discutir o orçamento, se discutir os direitos, a legislação, enfim. Então é muito importante estar aqui hoje participando da conferência, representando a Câmara de Vereadores e a presidência da Câmara. E a gente pôde, na mesa de abertura, fazer uma fala muito importante referente ao tema da conferência, né? Que gerou uma certa polêmica na comunidade e eu gostaria de comentar aqui, aproveitar o espaço da TV Câmara. O tema da conferência, ele falava sobre a proteção integral à criança, a diversidade e os direitos, né? E algumas pessoas aproveitaram o tema diversidade para deturpar um pouco a palavra diversidade, né? Dizer que a palavra diversidade, no contexto da conferência e no contexto da criança e do adolescente, ele visa discutir a multiplicidade que a criança se encontra, a multiplicidade étnico-racial, a questão da criança com deficiência intelectual, cognitiva, física, a questão da diversidade de posição social, de diversidade de papel que cumpre a sociedade, de renda, enfim, né? A gente sabe que as crianças e adolescentes são oriundas das mais diversas classes sociais e todos eles têm que ter garantido os seus direitos, né? Então, foi muito importante poder fazer essa fala aqui na abertura da conferência e poder acompanhar agora essas discussões importantes ao lado da promotora da infância e da juventude, da juíza, da defensoria pública, da área da educação e da rede municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Os direitos das crianças e dos adolescentes são prioridade absoluta, assim eleitos pela Constituição Federal e aqui em Cruz Alta nós temos um contexto de uma rede de garantias muito bem estruturada. A gente sabe que violações acontecem, que muitas vezes as crianças e os adolescentes passam por enormes dificuldades por conta da desigualdade social, da desestruturação das suas famílias, mas o que se percebe é uma extrema dedicação dos órgãos municipais e da rede de proteção, assim notadamente pode-se dizer o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, na proteção e nas garantias desses sujeitos de direitos que são as crianças e os adolescentes. Obrigado. Obrigado.